Deus olhou para a terra e viu que a maldade se espalhava. Então, ele escolheu Noé para construir uma arca. Noé obedeceu e, junto com sua família e animais de todas as espécies, entrou na arca. Deus fechou a porta e enviou um dilúvio sobre a terra, destruindo tudo. Depois que as águas baixaram, Noé, sua família e os animais saíram da arca e Deus fez uma aliança com eles. Noé era um homem justo aos olhos de Deus em uma época em que a maldade prevalecia na terra. Então, Deus decidiu destruir a humanidade através de um dilúvio. No entanto, ele escolheu Noé para construir uma grande arca e levar sua família, além de casais de cada espécie de animais, para serem preservados durante o dilúvio. Noé obedeceu às instruções de Deus e passou muitos anos construindo a arca. Ele fez exatamente como Deus havia ordenado, seguindo as medidas e usando os materiais certos. Enquanto Noé trabalhava na arca, ele também anunciava às pessoas sobre a destruição iminente e a oportunidade de se arrependerem de seus maus caminhos, mas infelizmente, a maioria não acreditou nele. Quando a arca foi concluída, Noé e sua família entraram nela, juntamente com os animais, que vieram aos pares. Então, Deus fechou a porta da arca. As chuvas começaram a cair, e as águas subiram rapidamente, cobrindo toda a terra. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Depois que as águas baixaram, a arca repousou sobre o monte Arara. Noé soltou um corvo e uma pomba para verificar se as águas haviam recuado. Finalmente, a pomba voltou com um ramo de oliveira, sinalizando que a terra estava seca. Deus fez uma aliança com Noé e sua família, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Ele colocou um arco-íris no céu como sinal dessa aliança. Noé e sua família saíram da arca e começaram a repovoar a terra. Essa história de Noé e a arca nos ensina sobre a obediência, a fé e a promessa de Deus em preservar aqueles que são justos diante dele, mesmo em tempos de grande dificuldade.